A mulher dividida pelos tabus. Acho que esse tema é muito maior do que a gente possa imaginar, né? Se a gente buscar aí um pouquinho dos tabus, quantos tabus que nós não vivemos, né? E como que vai ser essa divisão? A Glória tá aqui pra explicar pra gente. Se apresenta, Glória, por favor. Eu sou a Glória Gomes, psicoterapeuta, trabalho com o Sagrado Feminino no meu grupo de mulheres de Gaia. Isso mesmo. E fala um pouquinho pra gente, Glória, o que é essa divisão pelos tabus, né? Porque tabu a gente sabe que a gente tá lotado, né? Essa reflexão surgiu num grupo, né? Onde a gente tá fazendo uma vivência falando sobre pecado. E o bate-papo foi fluindo de uma forma que trouxe a reflexão de que como que era isso pras mulheres que vieram antes de nós, né? De que sexo é pecado, não temos direito ao prazer e ao mesmo tempo somos as mantenedoras da espécie. Então nós temos que fazer sexo, manter a espécie, mas não pode ter prazer porque é pecado, porque é errado. Então, acho que daqui parte pra um monte de outros lugares. E a gente aqui fala nas nossas ancestrais, mas nós também carregamos essa carga hoje. Imagino quantas mulheres chegam pra fisioterapia pélvica com essa queixa de dor na relação, de não lubrificação nos consultórios, de não conseguir chegar ao orgasmo, de não ter libido. E outras chegam, outro dia uma chegou pra mim e falou assim, eu fico muito úmida e meu marido tá reclamando. Não acredito, né? Em 2023. Nossa. Meu marido tá reclamando. Ou seja, qual que seria a mulher, né? Ideal, perfeita. Ideal, exato. Onde tá essa mulher, né? Onde nós estamos? O que é feito da mulher, do feminino, né? Dessa potência que nós somos, se nós não temos o direito ao prazer. Então, uma mulher que fica muito lubrificada, é uma mulher que tá com muito tesão. Se um homem reclama disso, o que ele tá dizendo pra ela? Não quero que você tenha prazer. O prazer é só meu. E isso numa linguagem diretiva, né? Imagine no inconsciente. O que vem por trás. O que vem por trás e nas falas indiretas. E não é sobre o homem, sobre os homens, sobre o sexo masculino, né? Sobre toda uma carga histórica, assim, que a gente carrega. E que, obviamente, é muito difícil de trazer mudanças agora, né, Clara? Isso é uma coisa que vem lá desde que a gente tava falando, né? Desde que a Eva mordeu a maçã. Que é o episódio do ano passado. É, a gente teve já esse episódio, né? E desde então, a mulher, ela é recriminada. Ela é retalhada, né? Muito. Em vários sentidos. Em vários sentidos. Aí vem até essa questão da mulher provedora financeiramente. A mulher que gosta de ter realização pessoal, profissional. Uma mulher que voa em tantos sentidos. Mas, ao mesmo tempo, ela é mãe. Ela é esposa. Ela tem uma casa onde ela administra. Então, tem toda essa divisão. Até que a matemática que tem muito aqui, né? Nas gravações. Porque ela existe e ela é muito atual. Mas, isso vem desde a Bíblia, né? Quando, na Gênesis, tá lá a história que a Eva foi seduzida pela serpente para que ela provasse do fruto da árvore do conhecimento e da sabedoria. Só essa fala, ela já tem uma carga e ela já vem com tantas interpretações que ainda falam que é o fruto proibido. O fruto proibido. Então, pensa só. Se o fruto proibido é o fruto da árvore do conhecimento e da sabedoria. Oi. Então, o conhecimento é proibido. O conhecimento é proibido. A sabedoria é proibida. E é muito fácil de entender, né? Porque quem não tem o despertar desse conhecimento é facilmente manipulado. Exatamente. E isso tá aqui. Isso é uma programação que todos nós carregamos, homens e mulheres, de qualquer religião. Porque faz parte do nosso inconsciente coletivo. É um paradigma, assim. A gente cresce escutando. Esses dias o meu netinho perguntou o que era Adão e Eva. Acho que ele viu em alguma coisa de TikTok, assim. Quem foi Adão e Eva? E a gente foi explicar. Porque já vem com isso. É, mas é pecado. Então, precisamos, a conversa indireta que vem é, né? Continue cega, não desperte pras sabedorias e não conheça o prazer. É, se a gente fala, né? Hoje, em 2024, que ainda não podemos ter acesso ao conhecimento, né? E o objetivo nosso aqui, no Pelo Amor de Deus, é realmente trazer luz à consciência. Que é o primeiro passo da mudança. Você entender o que você pode melhorar, né? Trazer e falar, nossa, por que eu faço isso? Por que eu faço aquilo? O que eu posso fazer diferente? É o primeiro passo, é a consciência. E que, se a gente for pegar, tá cega, né? E não só pelos, a gente tá trazendo aqui os tabus, mas por toda a mídia em si, né? Hoje em dia, se você ligar a televisão aberta mesmo, é um, te prende dentro da matrix ali, né? É um desserviço, né? É, você não consegue sair, redes sociais e tudo mais. Mas, eu acho que os tabus, eles vêm muito fortes lá de trás, né? Então, eu ainda, eu recebi uma paciente, que ela era casada há oito anos, e ela não tinha relação sexual. Como assim? Ela era virgem. Porque ela tinha o vaginismo, que hoje em dia nem se fala mais esse termo, né? O vaginismo, mas ela, ela tinha essa condição, ela tinha inclusive ímã, porque ela não conseguia ter relação sexual. E como se mantém um casamento, né? E, e muitas mulheres, elas, inclusive, que tem essa condição, essa disfunção sexual, elas, muitas aceitam que o parceiro tenha relação com outras mulheres, porque elas não conseguem. Né? Então, aí é uma busca muito grande lá atrás. Essa mulher tem um trabalho imenso pra fazer. Tanto que ela falou assim, nem lembro o sobrenome da família, tipo, vou usar o meu sobrenome. Tipo, ó, as loureiros da família são todas fechadas. Nossa, que pesado. Ou seja, que todas as mulheres da família dela tinham essa condição, essa disfunção sexual. Então, era uma coisa normal para elas, o que não é normal, né? Então, é, inclusive, ela, eu passei pra Adri. Muito tempo atrás que eu falei com a Flávia, Flávia me indicou a Adriana. Passei, foi, a Adriana fez um trabalho bem, bem legal, assim, com ela. Mas não sei mais o desfecho. Porém, é um trabalho muito ainda de formiguinha, né? É. Cláudia, e não dá pra ser só uma fisioterapeuta. Vocês têm uma função extremamente importante, porque vão mexer no corpo dessa mulher, né? Essa mulher vai conhecer o corpo dela, através do trabalho da Físio, né? Mas se não tiver um trabalho psicológico profundo, de olhar pra essa ancestralidade, procurar onde nasceu isso, e para que que essa mulher até hoje precisa carregar? Talvez isso seja a maneira dessa família ainda existir, assim, né? E a maneira dessa família ainda existir é uma mulher que não pode ter prazer, é proibido. Então, imagina quantas histórias tem lá atrás, né? Provavelmente histórias de abuso. E aí, é difícil essa mulher chegar na procura da cura dela, porque ela é da família. Sim. Ah, é assim, funciona, assim. E aí, vem a vontade de pertencer, então, eu sou igual a minha mãe, eu sou igual a minha tia, eu sou igual a minha irmã, e aí eu continuo nesse lugar que, ok, nós não temos prazer. E aí, vem esse outro lugar do homem poder buscar o prazer fora do relacionamento dele, que também é praticamente um tabu, porque isso existe até hoje. O homem trai, e aí ele é o bonitão garanhão. E a mulher quando trai? Ela é mal vista. Ela é mal vista, ela é pecadora, ela é a safada, né? Muitas vezes na clínica a gente escuta, né? Ah, meu pai traiu, traiu, mas... Nossa, mas a minha mãe traiu! Meu Deus, aí assim... O mundo cai. O mundo acaba. Aquela família ficou destruída porque a mãe traiu. Ou seja, a mulher realmente não pode ter prazer. Então, até voltando lá em Adão e Eva, né? É engraçado até observar isso. Então, a Eva é seduzida pela serpente que oferece o fruto proibido. E aí, o Adão é o quê na história? Cadê a responsabilidade dele? Ah, coitadinho do Adão. Caiu no jogo da Eva gostazona, né? E mesmo antes disso, né? Antes desse fato do Adão e Eva, tem que a mulher, ela saiu da costela do homem. Então, o homem... Ela já é menor. Ela já é menor, né? Então, coloca a mulher já nesse lugar. Nesse lugar de menor. Desde sempre. Então, ela já vem da costela, ainda vai lá e come o fruto proibido, ainda seduz o coitado do Adão. Pra fazer coisa errada. Pra fazer coisa errada. Eu queria ver se ela não tivesse seduzido se a gente ia estar aqui hoje, né? Sabe o que a palavra... Vivendo no paraíso. Vivendo... A palavra Eva significa vida. Ah, eu não sabia. Pois é. Então, assim, nas entrelinhas tem outras mensagens pra nós. Sim. Se Eva é vida, então ela realmente trouxe a vida pra humanidade. Através do sexo. Eu desconheço outra forma de preservar a espécie humana. Uhum. Como é que a espécie humana vai se manter se não tiver sexo? Sim. Né? Então, é muito antagônico quando a gente para pra olhar, né? São tabus que acabam não tendo muito sentido. Porque se o sexo é a maneira de preservar a espécie, então ele realmente é a maior fonte de vida que nós temos. A maior conexão, né? A maior conexão. Com a espiritualidade, inclusive. Inclusive. Só que pra desvendar isso... É muito profundo. É. Às vezes alguém pode estar ouvindo aqui e pode até achar um absurdo isso que a gente tá falando. É só pensar, né? É. E na realidade, a gente... Falar sobre sexo é muito importante. Porque pro homem... Os homens são ensinados desde criança. A mulher não. A mulher, em uma das vivências, a primeira ou segunda, a gente sempre questiona. Como que era conversar sobre sexo na sua família? Explicar sobre a menarca, né? E ainda hoje, essas mulheres que estão vindo, poucas mães conversaram com elas. Poucas. Ainda é muito pequeno o número. Ah, mestruei, não sabia o que que era. Tá vindo em 2023, 2024. Bora. É. É uma loucura, né? Ainda assim, ainda tem muito tabu, inclusive com a menstruação, né? E aí, aproveitando a carona na serpente, né? Tem uma proibição muito grande em trazer luz a esse conhecimento, né? A serpente, até eu fiz questão de vir com o meu pingente de serpente que eu comprei em Ávalon. Que eu sei que a minha deus de Ávalon tá aqui me olhando pra mim. É, que é uma representação de uma das energias mais potentes que habitam o nosso corpo e que a gente não é autorizado a ativar. Que a energia é Kundalini, né? Kundalini, que é a pronúncia correta. E nós desconhecemos e no próprio meio holístico, ela é mal vista, né? Porque ela dá muita potência, ela potencializa tudo que tem em nós e aí vai potencializar demais nossa sexualidade, cuidar com isso, né? Então, no próprio meio de pessoas despertas, ainda existe, aí gera outro tipo de tabu. Outro tipo de tabu. E ela é uma energia de vida que, bem direcionada e bem desperta, bem conduzida, nos leva pra lugares incríveis de potência na vida, né? De prazer de viver, de prazer não só sexual, mas de prazer de viver. Então, o quanto o prazer é proibido e o quanto essas imagens, né? Subliminares que ficam. Então, a serpente é uma coisa ruim, a serpente é do mal, a serpente é do pecado, a serpente é traição, né? Tá tudo aqui guardado, né? E a representação da energia Kundalini é serpente. É como se fosse uma serpente que fica na base da nossa coluna, na pelve, no assoalho pélvico ali, né? Então, quanta mensagem que nós vamos recebendo desde bebezinhos, né? Porque a gente já começa quando, se nós somos de famílias religiosas, né? A mãe já tá passando isso pra gente. Aí eu penso assim, sei lá, nas nossas tataravós, né? Como essas mulheres conseguiam reproduzir, sendo que fazer sexo era pecado? E em todas as religiões, né? Fazer sexo é pecado. Então, se fazer sexo é pecado, você tá traindo a Deus, o que você tá ali comendo do fruto proibido... Só que isso traz a vida. Isso traz a vida e o seu marido vai exigir que você faça sexo com ele. E uma ameaça que a gente sempre ouve, né? Ou vai buscar fora. Aí pra manter esse casamento, pra essa mulher se sentir, sei lá, respeitada, ter uma família, enfim, contextos sociais... Ela se submete, só que ela não pode ter prazer. É muito louco. É muito louco. E aí esses bebês que nasceram lá, são nossas bisas, são nossas avós, e muito provavelmente nossas mães, né? Que ainda carregam. Porque lembrando que o bebê recebe as informações da mãe, enquanto ele tá entre a útero. E as meninas até da avó. E as meninas até da avó, porque aquele óvulo, né? Já habitou a barriga da avó. Já habitou da bisavó. Então, que carga é essa, né? Que crianças foram essas que nasceram, que não tinham direito a sexo e que nasceram fruto do pecado? É, porque na realidade, internamente, dentro dessa mulher, que muito possivelmente, pra manter o casamento, era muito religiosa, porque tinha que casar pra sempre. Isso, tinha que casar pra sempre, ainda por cima. É, porque não poderia nunca separar, então ela se submetia a tudo que fosse preciso pra manter o casamento, né? Perante religião, sociedade. O que foi pra essa mulher passar por isso? Nossa, é. É muito pesado, assim. Muito. Eu acho muito importante, quando nós olhamos pra isso, primeiro deixar claro que a gente não tá falando mal de nenhuma religião, não é sobre isso, né? As religiões existem porque a humanidade necessita, nós precisamos de freios. Infelizmente, nós precisamos de temer a Deus, de alguma forma, porque eu acho que isso vira uma loucura. Porque o ser humano ainda não é autorresponsável e tem... Enfim. E até a expressão, temer a Deus... Temer a Deus. É ter medo. É muito pesado. É ter medo de Deus. Não é à toa que o Deus, ele é representado como um homem... Que julga. Que julga sentado no trono com cajado. Gente, eu tinha um medo, você falou isso, minha avó, ela nos criou dentro da igreja metodista, assim, com muitas regras, assim. Eu agradeço muito porque eu aprendi muito com isso. Sou bastante grata. Mas eu tinha o medo desse tal de Deus, mas eu fui receber Deus de verdade no meu coração por um outro olhar, um olhar amoroso. Uma questão de vida, né? De manter a espécie, mas uma coisa leve, prazerosa em relação à vida, mas eu só tinha... Primeiro, eu tinha pesadelo com Deus. Imagina quantas pessoas já passaram por isso. Sim, e na verdade, a Maria, ela tá assistindo uma série infantil lá, que tem colégio de freira e tal, né? E na história, a freira se apaixona pelo pai da menininha lá, que é o personagem principal, e ele se apaixona por ela, só que tem a religião e tudo mais. E aí, ela falou assim, mamãe, por que que freira não pode casar e padre? Boa pergunta, Maria. É, aí eu falei... Aí eu falei, ah, porque faz um voto de, tipo, de sempre estar ao lado de Deus, servindo, porque se tem uma família, aí divide a função, então ela fica focada só em servir e tal. Aí eu ainda falei, eu falei assim, você sabia que o... que a vovó disse, né, minha sogra, queria que o papai fosse padre? Nossa, acabou. Ela falou assim, ah, eu não ia existir. Ah, que sacada. Aí eu comecei, eu falei, eu não tinha pensado por esse lado. Ela falou assim, o que seria de mim? Ainda bem que ele não foi padre. Olha, que profunda, Maria, gente. É, e você pensa, né, é uma novelinha ali, né, que fala da religião, mas que traz a reflexão pra criança dentro do que ela consegue, né. E isso é muito da mulher mesmo, né, e aí a freira sente culpa de sentir o que tá sentindo. De se apaixonar. De se apaixonar. De querer ter uma vida sexual ativa. Então é uma... eu acho que ainda é um longo caminhar, né, eu lembro que tem uma palestra do Olly Couto que ele fala que a humanidade só vai melhorar quando a mulher assumir o seu lugar. Seu real lugar, né, de respeito de igualdade, mas a gente ainda tá muito longe. Se a gente for pegar... eu não assisto o Big Brother nada, mas é porque a gente tá gravando agora na época do Big Brother. E o que eu sei é o que eu vejo na internet rolar uma coisa ou outra que aparece pra mim. E a Mariana falou assim, é... por que que as mulheres no carnaval vão de peito de fora? Eu falei... E outras coisas. É, eu falei... não sei, tia, sr. Eu falei, não sei, meu amor. Né, então você pega... Elas se sentem autorizadas, né? Então, você... aí você pega as cenas lá de Big Brother, das mulheres se expondo, como se fosse uma coisa muito comum. Então o tabu, ele é muito esquisito. Porque ao mesmo tempo que você não pode sentir prazer, no Brasil pelo menos, a mulher pode se expor, pode sair nua no carnaval, pode rebolar e dançar, enfim. Tem datas autorizadas. É, tem coisas... Mas veja bem, o carnaval é... não é de Deus, né? Ah, é. É uma festa profana. É uma festa profana. Por isso depois tem a quarta-feira de cinzas, aí você dança pelada, trança com todo mundo. Aí depois você redime seus pecados. É, Deus te perdoa. É, então tem algumas coisas muito malucas, realmente, pra gente ver. Isso é sobre reflexão. Uhum. Né, gente? É sobre refletir. Eu acho que sim, todos os caminhos nos conectam com Deus. Mas nós precisamos de estar mais abertos, né? E pensando nos nossos aprisionamentos e no que isso causa na nossa vida. Pra muitas pessoas, isso deve fazer muito sentido e deixá-la numa zona de segurança. Uhum. Até pela própria história ancestral, né? Mas pra outras, eu acredito que não faça mais. Não tem mais sentido ter esse tipo de comportamento. Uhum. E continuam repetindo, porque é uma questão que tá instalada na Matrix. Sim. E é assim que funciona, né? E se a gente for pensar, sem sexo não tem vida, então o sexo é a função mais, é a coisa mais sagrada que nós temos. E o direito ao prazer, né? Descobrir o próprio corpo. Gente, não é... Não sei onde que eu vi isso outro dia, que eu achei muito inteligente. Há algum curso que eu fiz com uma palestra que falaram assim, que o Conhece-te a Ti Mesmo, que acho que é Sócrates que falava, né? Era sobre masturbação. Eu achei muito legal essa palavra. Aham. Não, gente, o Conhece-te a Ti Mesmo, vocês não entenderam. Era sobre masturbação. É conhece o seu corpo. Como só você mesmo pode conhecer. Óbvio que não era bem isso, né? Mas fica a dica. Mas ainda é um tabu muito grande. Não, a palavra masturbação, ela é dum, né, ela traz um impacto, assim, meu, mas se nós não conhecemos o nosso corpo, como é que nós vamos desfrutar de prazer, se nós não sabemos de prazer estar aqui, né, então, conheça-te a ti mesmo através, sim, da masturbação. Sim, e o prazer é muito mais do que isso, porque é o prazer pela vida que você falou, né, então, a gente tem um episódio aqui que é o episódio de libido, e todo mundo acha que libido tá ligado só ao sexo, e na verdade é a libido pela vida, né, se é libido pela vida, o sexo, pra trazer a vida, né, e libido, né, esse tesão pela vida, ele tem tudo com essa força da energia da serpente, né, E quanto mais a gente tem essa energia no nosso corpo, mais libido pela vida, a busca do objeto de prazer, esse objeto, sim, pode ser o corpo de outra pessoa, isso é uma coisa também que tem que ficar muito clara, né, o outro não tem que te dar prazer, o prazer é seu, o outro pode colaborar, mas o prazer é seu. É uma fala muito comum em consultório, não sei se chega aqui também, é, ai, meu marido, sei lá, não sabe me levar ao orgasmo, primeiro aprenda você o caminho, o corpo é seu, né, aí você conversa com ele, ó, é assim, não é por aí o caminho, porque cada mulher tem o seu tipo de prazer, o seu tesão, em zonas erógenas diferentes, né, E o homem, né, é uma coisa, ele não tem bola de cristal, né, e o que foi bom pra parceira anterior pode não ser bom pra parceira atual, porque somos diferentes, graças a Deusa. Então, o corpo é nosso, nós sabemos onde tá o prazer, assim como a vida é nossa, é a nossa responsabilidade procurar a satisfação e alegria e preenchimento em todos os sentidos da vida e não deixar pro outro esse poder, não é sobre o outro, né. Sim, é sempre sobre nós mesmos, né, essa busca de conhecimento que a Eva traz desde lá de trás. A Eva veio, mordeu a maçã, ficou defamada. Pois é, ela deve tá revoltada onde ela tá, ela falou, pelo amor de Deus, não entenderam nada. Mas vai que eu vou ter que voltar a morder de novo essa tal dessa maçã? É, né. Quantas reflexões são trazidas e, na verdade, esses tabus, muitas vezes, eles são repetidos e eles não são enxergados. Não sei, falei errar certa a palavra, enxergados. Vistos. Vistos. Vistos, né, acho que não existe essa palavra. Vistos, eles não são vistos porque é uma coisa tão automática que as pessoas não percebem. É tão natural tá ali, né. Nos grupos, quando a gente tá trabalhando, algumas pessoas têm muita dificuldade. Eu faço um ritual, né, com a maçã e algumas pessoas travam. Porque comer maçã no dia a dia, tudo bem. Mas a hora que você pega uma maçã e coloca nela essa representatividade de ir além do pecado e comer do fruto proibido, dá uma catarse ali e eu vejo que elas ficam embaraçadas. Mas, assim, não é leve pra todas fazerem isso. É pra ver como tá muito mais enraizado do que a gente pode imaginar. E quando a gente morde a maçã e o conhecimento, que eu ainda acho que é um conhecimento muito limitado, né, acredito que nós vamos evoluir como seres humanos e, assim, tudo que eu acredito. Tenho fé que quando a Maria estiver no podcast dela, as discussões serão muito outras e melhores até, né, mas é um... Eu acho que a gente ainda tá lá na Cebolinha, que vai descascando, a gente ainda tá na primeira camada. Tem muitas outras pela frente e só de tirar essa primeira camada, eu acho que já melhora pras nossas filhas, né. Então, o que a gente pode trazer um pouco melhor? É, é um pouquinho ali, um pouco mais de consciência, porque na realidade a gente ainda repete muitos modelos, muitos padrões que a gente nem percebe. É, Claudinha, e vem sobre todas as liberdades da mulher, né, como pra nós é, se a gente tá dançando, a gente tá seduzindo o homem. Não, você não pode dançar porque você tá com vontade de dançar, né. Se você quer ter uma roupa mais sensual, porque você quer olhar no espelho e falar, nossa, como eu tô bonita. Não, você tá seduzindo algum homem, isso não é comportamento. E que muitas vezes dá o direito dele fazer, perder a cabeça e fazer o que ele bem entender. Exatamente. Com a justificativa de que a provocação foi da mulher. Exato. E quantas, e quantas reticências tem aí, né. A gente tem um longo caminho, mas é mordendo a maçã em cada episódio aqui, que a gente vai... É isso. A gente vai caminhando e melhorando os nossos conteúdos, o nosso dia a dia e trazendo aí esse despertar pra mulher que tá ouvindo a gente em casa, né. A gente sabe que as... Você mesmo falou, né, que tem a questão de prostituição, tudo. Existem muitos, muitos lugares ainda, né, a se conversar com relação à sexualidade feminina, né. Ainda tem um... é um caminhar muito longo. Mas eu acho que o primeiro passo é tentar enxergar esses tabus. É, e fica uma dica aqui, pro encerramento, aliás, duas. É, de que todas que possam ouvir o podcast, né, se posicionem mentalmente diante das ancestrais, né, dessa fila gigantesca de mulheres que viveram antes de nós, com muita compaixão e muita gratidão. Porque preservar a vida num mundo tão carregado de tabus, né, com tantos medos que foram colocados nessas mulheres, tantos não direitos, né, tanta submissão, tanta subjugação. E elas conseguiram e a gente tá aqui por elas, né. Então, olhar com muita gratidão. E a outra dica é, quando você for comer maçã... Vai, faça exercício. A próxima vez, pega essa maçã, olha bem pra ela e coma do fruto proibido, né, dizendo, eu tenho direito ao despertar, eu tenho direito ao prazer, eu tenho direito a conhecer meu corpo, né, e coma maçã, assim, tá aquela mordida bem sensual, sabe, assim, babando. Fica a dica. Isso aí, então, ó, já tem exercício pra hora que você acabar, que vai lá e já pega a maçã. Isso. Muito bom, Glória, obrigada, foi maravilhoso. Obrigada pela oportunidade. Obrigada.